Ô louquinho meu, ô louquinho Ai caraca, por que quando eu entro nesse jogo eu não consigo me segurar, tá ligado? Nesse ponto da minha vida, minha sanidade já não existe mais, então eu só tô seguindo, tá ligado? Só tô seguindo o fluxo E hoje eu vou estar jogando Recuo Beta de novo, o Code Roblox, que eu curti mais Só que também eu vou testar... deixa eu procurar aqui, não sei se eu acho Hã? Ponto Forces 2? Que? Skill Gap? What? Beleza Vocês falaram bastante pra eu testar o Phantom Forces, mas eu não sei nem qual que é Tem um milhão deles É, provavelmente deve ser esse daqui Mas eu vou começar aqui pelo Recoil, porque o único jogo de Roblox que eu joguei na minha vida foi esse daqui É incrível que depois daquele vídeo que eu fiz de Code Roblox, eu entro aqui de vez em quando Eu tô com a balista, não tem como inspecionar as armas, né, infelizmente Mas eu tô com a balista aqui, rosinha e os cacete todos Foi a melhor sniper que eu liberei até agora É simplesmente muito divertido Dá pra passar o tempo de boa, mano Ah, esse daqui é a Dome do MW3, né Os mapas que tem aqui, a maioria são do Code E tem um, a Dust 2 do CS também Eu acho incrível como que... Ai, ai, ai Eu nem vou falar nada, mano Meu Deus, que isso, velho Nossa, que quickscopezinho Não, eu vou falar assim, eu acho incrível como as snipers daqui são muito melhores do que as do MW e do Code em Cojuar também, cara Porque jogando aqui eu me lembro da época do BO2, do MW2, saca? Que tinha sniper boa, decente Ah, não apareceu ninguém pra fechar o Quad, velho Nossa, velho Eu consegui melhorar bastante a minha sensibilidade Eu não sei o que eu fiz, na verdade Eu acho que eu só aumentei o FPS E essa mira da balista também é bem melhor do que as outras snipers que eu tava jogando Deleitado Camperar no Roblox aí é demais, né, mano? É, uma partidinha de boa Eu acho que eu vou testar o Phantom Forces agora, mas talvez lá seja bem demorado pra upar essa coisa, velho Dependendo de como for, eu acho que eu vou pegar a conta do meu amigo Eu acho que é esse daqui, ele aparece em primeiro Tem os servidores Caraca, quanta coisa Sempre que eu entro no Roblox, ou seja, as duas vezes Eu fico impressionado com o quanto que o pessoal se empenha em fazer os jogos aqui Isso é louco, olha os stats das armas, mano Como assim, cara, que bagulho bizarro de você olhando Tá difícil de juntar palavras Caraca, velho Não tem todos os stats das armas Eu tô full perdido, mano Tem muita opção que... Mano, do céu, tá um dentro do outro Beleza Tá, não tem corrida tática Sniper mira bem lento Bem lento Só tô pra mirar num botão que eu uso pra trocar de arma Eu não faço a mínima ideia de como que mexe nos controles aqui Meu Deus do céu Eu devo ficar perdido em jogo, velho Que? Tá pra inspecionar arma, cê é louco? Que que é isso, velho Para, 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 para Como esse daqui tá parecendo o BF Eu tenho quase certeza que a Sniper só vai matar com o HS, mano Se for, aí é um problema Beleza, primeiro aqui Nossa, quando eu dou um tiro Calma aí Deixa eu testar isso em algum lugar que eu não vá morrer Mas quando eu dou um tiro Ele não deixa eu mirar de novo, ó Quando eu tô atirando Deixa eu ir apertando pra mirar, ó Ele não vai Tá, todo mundo deve saber disso, né, velho Eu acho que todo mundo já jogou esse jogo Só eu que não Não me julguem, não me julguem Calma, calma Já disse pra não julgar, velho Relaxa Ô, louco Ó, tem slide, velho Eu joguei Ele é bem mais lento, assim Na movimentação E esse cara foi destruído Eu não sei se é só HS que mata, não Acho que mata com um tiro no peito, assim Mas, tipo Eu fico impressionado Porque eu nunca fui jogar Roblox Nunca fui de ver vídeo de Roblox, etc Mas quase todos os joguinhos que eu vi São muito bem feitos, assim Tipo, não é exagero, né Que eu tô falando Ah, é bem feitinho Não, são, sabe Bem cuidados Sei lá, não sei explicar E é da hora de ver isso Porque, né Muito provavelmente Cria uma comunidade muito legal pro joguinho Nossa Os carinha com o maior cara amigável Do nada me deleta, assim Mas não tem attachment nas armas, velho Esse bagulho tá na minha frente, velho Eu sou muito burro Mas é, no geral Um pouquinho que eu joguei Caramba, que tirinho gostoso Beleza, fui deletado Deixa quieto Ele é realmente como se fosse um BF E não um COD E a movimentação é bem parecida com um BF Mais pesadão, etc É meio engraçado matar os carinha Dando um sorriso pra tudo Deixa eu fazer uma thumb Será que assim fica boa? Nice demais Eu só queria liberar alguma coisa Que faça a sniper mirar um pouco mais rápido Porque tá bem lento Principalmente quando eu tô correndo, assim É, demora bastante Eu sou deletado muito rápido Por uma SMG Aí eu não tô entendendo muito isso Beleza Nice Eu acho incrível que jogar de sniper em qualquer jogo É muito satisfatório É incrível, velho Geralmente quando o jogo é mais difícil De conseguir jogar de sniper, etc Acaba sendo mais satisfatório ainda Porque você faz parecer fácil jogar num bagulho que não é fácil Tô vendo o cara por... Ah, hitei ele Ai, ai, eu vou arruxar em mim Ai, ai, eu tô morto Ai Oh Não Eu matei ele? Ah, não Eu dei hit? Não sei Não sei de nada Só tô seguindo o flow, velho Parece que o mapa não é tão grande assim Pelo menos o que eu tô olhando E aí, mano De boa? É muito engraçado os caras... Muito engraçado os caras dando sorrisinho, assim Ó E aí Não tem como, cara, não tem como, mano Tem até caixinha Então tá passando um carro do peixe Que? Eu acho que é assim que funciona isso Caraca, o carro tá estourando nos meus ouvidos Ah, caraca, que da hora, mano Ah, não, calma Ah, tá, entendi Nossa Eu vou fingir que eu entendi o que eu fiz aqui Mas minha arma tá amarela É tudo que importa Camuflagenzinhas Beleza E aí, man? Agora que eu percebi Esse mapa aqui é do BF, não é? Eu não lembro o nome agora Mas eu acho que era um mapa bem conhecido de BF Caraca, mas isso foi minha QV? Meu Deus, velho Ah, peguei uma camuf... Hã? Ah, nossa Aí sim, gostei Caraca, velho Olha a tanta de customização que tem no joguinho Como assim, cara? Você pode ser escolhido Que bagulho da hora Na moral O bagulho tá com um rei 3, sim, ligado Brancona, né? Tipo, entre esse daqui E o recoil Eu acho que eu prefiro bem mais recoil Só que esse daqui é muito da hora também, mano Tipo Só pela customização e tudo mais Só que pra jogar de sniper O recoil é bem melhor Esse daqui acaba sendo melhor Pra jogar de SMG, assault, etc Mas eu espero que vocês tenham curtido o videozinho Curti bastante fazer